Como as diferenças de temperamentos podem afetar um relacionamento? Hoje irei falar sobre a diferença entre a quentura e a frieza, entre um temperamento quente e um temperamento frio. Um temperamento quente é aquele que expande, como o fogo tem a tendência a expandir. O temperamento frio é aquele que fica mais retraído, que retrai, que fica mais quieto. Eu irei dizer sobre uma pessoa que, vou colocar um jovem, que tem a natureza fria, que tem a natureza mais quieta, e ele começa a querer se envolver, namorar com uma menina, por exemplo. Porém, é natural, é cultural, de que as mulheres querem conversar, ela quer brincar, ela quer receber uma empatia do namorado, e uma conversa, muito diálogo, muita conversa, muito sorriso, um crime de muito humor. Este jovem de temperamento frio, que é mais quieto, que gosta, inclusive, de ficar mais quieto, mais introvertido, ele sente muito inseguro, a palavra mais apropriada é inseguro, porque ele não somente gosta de ficar quieto, como que ele não consegue nem ser diferente. O jeito de ser dele, natural de ser dele, o jeito que agrada ele, é o jeito de ficar mais só, ficar mais quieto. Às vezes, estar dentro de um carro, por exemplo, numa viagem com alguém, muitas vezes ele prefere estar ouvindo alguma coisa, ou ficar meditando, ou vendo a paisagem. Sim, há momentos que ele irá conversar também, também ele gosta de conversar, mas não na mesma intensidade de uma pessoa que é quente, mas extrovertida, e que interage muito mais. A partir dessa ideia, já prefixada, de que todas as mulheres que ele vai relacionar, que é alguém que seja muito simpático, que conversa muito, que diáloga muito, que é muito bem-humorado, alguns, ou boa parte desses jovens, que tem a sua temperamento, tem a sua natureza mais fria, ele tem essa dificuldade em engajar em um relacionamento. Às vezes, até mesmo, a pessoa que já está casada. Eu estou usando, por exemplo, um rapaz ou um homem frio, mas poderia ser o contrário também, poderia ser uma mulher mais fria e um homem quente. Mas, vamos dizer assim, um homem que ele é introvertido, tem a sua natureza, o seu temperamento mais quieto, retraído, ele sai para uma festa, ou então a sua esposa chama para a festa e diz não, não quero ir, não quero, porque ele não se sente muito bem, muito aconchegado, ele se sente meio que como um peixe fora d'água em uma festa. Isso é necessário ser trabalhado? Sim. Porque ele precisa também agradar o conge, a namorada, a esposa, ele precisa, porque a sua esposa gosta e ela se sente bem, às vezes, em uma festa, e ele não se sente tão bem, ele precisa se educar para poder ir mais. A esposa precisa compreender um pouco esse lado dele e entender o porquê, às vezes, ele não gosta de ir tanto. Então, essa questão é o diálogo, é a compreensão do outro. Assim como há necessidade da compreensão entre o úmido e o seco, é necessária a compreensão entre o quente e o frio também. Porque, se não, o que pode acontecer é que essa pessoa que tem a sua natureza mais introvertida fica ainda mais introvertida ainda e, às vezes, até adoecer por uma fobia social, uma ansiedade social, por causa de uma pressão, por causa, às vezes, de uma forma diferente, de uma postura diferente em que uma namorada possa ter, ou, às vezes, até mesmo uma esposa. É exatamente sobre isso que eu quero dizer e dizer sobre a compreensão um do outro para que, assim, todos venham se relacionarem muito bem. Um grande abraço. Tudo de bom. Deus te abençoe.